Essa equipe de plantão 24 horas registrou um acidente na noite de ontem. Olha a pancada! O motorista da Cana Neto de Pajeiro perdeu o controle da direção e bateu contra o poste do semáforo. É aquele que fica na esquina da Colombo com a Bento Munhoz da Rocha Neto. O condutor foi encaminhado ao hospital, mas sem gravidade. Agora, possivelmente, ele vai ter que ir a cá com o prejuízo.